João, tu não paras desde Marrocos, Andaluzia e agora Porto Alegre, tem sido um ritmo frenético. Sim, sem dúvida, tivemos um mês de outubro bastante atarefados com corridas, mas foi o que gostamos de fazer, portanto nunca é demais. Estamos agora aqui na Baixa Porto Alegre, é a última deste mês e do ano e para já está tudo a correr bem. Olha, tiveste quase para não vir, mas há soluções? Ah, sem dúvida, infelizmente semana passada tivemos um momento menos feliz em Andaluzia, tivemos um acidente que nos impossibilitou, obviamente, vir a esta corrida com o nosso carro, mas quando sem uma equipa com uma X Raida a dar-nos apoio, as pessoas ficam mais fáceis, o próprio Sven de Quanto e o Tobias ofereceram-nos logo o carro para virmos a Porto Alegre e aqui estamos nós. David, como é que isto está a ser? Porto Alegre costuma ser uma prova bem marcada e bem... Sim, em termos de navegação é muito mais fácil do que estamos habituados agora desde Marrocos e da Andaluzia, é uma prova que está a ser marcada, tem muitas fitas e a navegação não foi um problema. Agora é só tomar conta do rapaz. É, exatamente, portanto trazer o carro até ao fim e ver se fazemos uma boa posição. Boa sorte. Obrigado. Obrigado.